E faça uma convocação. Amanhã nós vamos dar uma sacudida nessa nossa Curitiba, com quatro carreatas. A partir das dez e meia da manhã, eu estarei numa concentração na avenida Vitor Ferreira do Amaral, em frente a Sanepa. Eu estou convidando os amigos para participarem disso. Não se trata apenas da eleição do Lula, se trata no resgate do nosso país, trata-se do resgate do Brasil, minha gente. Vamos lá, vamos dar uma sacudida na cidade. Vamos restabelecer a democracia no país votando no Lula no dia 30. Vamos restabelecer a solidariedade, o amor e a paz no Brasil. E no dia 30, depois da vitória do Lula, nós vamos hastear em nossas casas a bandeira do Brasil. E ao lado da bandeira do Brasil, a manifestação clara das nossas convicções partidárias. Somos uma frente de brasileiros patriotas apoiando o Lula para salvar o nosso país. Dez e trinta da manhã, na avenida Vitor Ferreira do Amaral, nos concentramos em frente a Sanepa. Valeu, minha gente. Todos lá.